Aleluia, Pai Santo Senhor Aleluia, Pai Santo Senhor O mundo não me queima, nas águas não vou afundar Pois estás comigo, não estou sozinho Eu estou guardado, tu esconderijo Não estou sozinho, tu estás comigo Temer porque, se eu estou guardado Porque nunca vendeu batalhas Seu nome é Jeová-Girê Virá flore de novo Eu creio em ti Mas ao que houver Venha ao que vier Virás flore de novo Eu creio em ti Eu creio no que veio Vivo no que veio Virás flore de novo Eu creio em ti Eu creio no que veio Eu creio no que veio O mundo não me queima, nas águas não vou afundar Pois estás comigo, não estou sozinho Eu estou guardado, tu esconderijo Não estou sozinho, não estou sozinho Eu creio no que veio Eu creio no que veio Eu creio no que veio Se eu estou guardado por quem nunca vendeu batalha Seu nome é Jeová-Girê Virás flore de novo Eu creio em ti Mas ao que houver Venha ao que vier Virás flore de novo Eu creio em ti Eu não vivo no que veio Vivo no que veio E as flore de novo Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em todo Eu creio em todo A tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé Em Ti, meu Deus, a tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé Em Ti, meu Deus, a tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé Em Ti, meu Deus, a tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé Em Ti, meu Deus, o vento forte não vão roubar a minha fé E o vento forte não vão roubar a minha fé E o vento forte não vão roubar a minha fé E o vento forte não vão roubar a minha fé E o vento forte não vão roubar a minha fé E o vento forte não vão roubar a minha fé E o vento forte não vão roubar a minha fé